Oh Maria Raiô 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 Quero passar, esse samba já arrumado O meu medo é o sambar Esse sambar, que é minha, junto de uma catuca Que é o samba de dentro velho, o samba de tudo Mas, que maravilha, você é uma promoção legal Você é mais feliz, que eu cheguei no final Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bom, vamos ver o Pausa! Eu vou voltar! Vamos voltar! Alô DJ! Dia 22 de Março não tem mais, hein, sexta-feira! Obrigado.